E aí, gente, tudo bem? Você já está enjoado de ver a gente aqui no carro, né? Mas a gente tem viajado muito esses últimos tempos, né? Esses últimos dias de carro. E eu vou explicar um pouquinho por quê, né? Primeiro porque nós não vamos ficar bem pouco tempo. Antes do Samuel nascer, a gente viajava bastante de carro, porque a gente tinha acabado de chegar na Austrália. E a gente queria conhecer bastante a Austrália. Então a gente fazia muito disso, pegar o carro e fazer esse caminho que a gente vai fazer agora, que eu vou falar pra vocês em decorrer o caminho, que é de Sidney até Gold Coast. E a gente fez já esse caminho três vezes. Uma vez com alguns amigos, foi lá o segundo ano que a gente estava aqui, pra conhecer a primeira vez que a gente foi. E depois a gente foi quando a minha irmã veio com o meu sobrinho, a gente fez esse caminho também. E agora, terceira vez, a gente já fez de avião outras vezes, mas de carro é a terceira vez. E é um teste que a gente vai fazer, porque de Sidney até Gold Coast, dá aproximadamente 12 horas. Só que a gente quebrou bastante a viagem. Então a gente parou agora, dessa vez a gente parou perto de Port Stephens, que é a parte dos camelos, que vocês vão ver, nossas aventuras. A gente parou já. Tem várias cidadinhas que dá pra parar, mas o ideal é que pare. Em Newcastle, que é pra quem tá indo com criança, né? Porque se você estiver indo só em adultos, dá pra parar uma vez só. Seis horas por dia tá bom pra dirigir. Dá pra ir direto também, né? Quem quiser ir direto, né, amor? Então, pra quem tá indo, até porque esse roteiro, é um roteiro que todo mundo que vem pro Starler gosta de fazer, porque é bem legal. São 12 horas, assim, de várias cidades pra você parar, você tem o que pode fazer. Por isso que a gente já fez várias vezes, que tem vários lugares que você pode ir, várias coisas que dá pra fazer. As duas principais cidades pra parar, entre Sidney e Gold Coast, que são as duas cidades grandes, é Port Macquarie, que é mais ou menos no meio do caminho, e Coffs Harbourie, que é um pouquinho mais pra cima, mas também ainda tá no meio. Então, você pode escolher, por exemplo, parar na ida em Port Macquarie, e na volta, em Coffs Harbourie. As duas cidades têm bastante hotéis, bastante opções, né, pra parar. A gente já parou nas buscas, onde a gente foi de outras vezes. Essa vez a gente fez um pouquinho diferente, porque a gente parou primeiro em Newcastle, que é a segunda maior cidade de New South Wales, que é o estado aqui de Sidney, onde fica Sidney. E a gente foi pra Port Stevens, porque a gente tava com os familiares, os padrinhos do Samuel aqui também, pra conhecer os cangurus, cangurus não, os camelos. Então, a gente acabou fazendo isso. A gente parou lá e fez, vocês vão ver aí no decorrer do vídeo, tá bom? Então, assistam tudo, vai ser muita coisa legal, só começando essa viagem. E aí, o que eu vou fazer? O que a gente vai fazer dessa vez? A gente parou em Newcastle, a gente vai continuar. Hoje, a gente vai dormir em uma outra cidadezinha, e aí a gente continua até a pouco. Na volta, a gente vai dormir em Porto Maguá, mas a gente vai parar em algumas outras cidades, também no caminho, tá bom? Então, não esqueçam, já deixa a curtida pra vocês aí nesse vídeo, acompanha a gente até o final, e deixa o comentário. Se vocês ainda não se inscreveram, vocês se inscreveram, tá bom? E eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque esse roteiro é o roteiro principal de Jampo da Austrália, e no meu blog, todo mundo que eu posto é dele, sempre, assim, tem bastante procura, muita gente pergunta, tem um roteiro bem comentado lá no blog, já um roteiro deve ter uns 3, 4 anos já que eu fiz, então eu achei que agora seria um bom momento pra fazer o vídeo pra vocês aqui com esse roteiro, tá bom? Chegamos no nosso primeiro passeio de hoje, pena que o tempo não tá tão bonito, mas aí é bem legal, ali embaixo a gente tem os camelos, que dá pra vocês fazerem os passeios, e Brasil, na área de Austrália, estamos no Egito, né? É a Austrália. Amel, o que que tá acontecendo aqui? O que que é isso? O que que tá acontecendo aqui, filho? Quem são esses? O que que são esses, Samuel? É o camelo? É o camelo! Vamos andar de camelo! Gente, eles estão muito travados. Muito incrível. Olá! Olha, nosso camelo é bem! Olha! Vamos lá! Vamos lá! Agora ele viu! Vamos lá! Vamos lá! Tá tomando? Tá tomando? Essa é a mistura do Brasil com o Egito! É a mistura do Brasil com o Egito! Essa é a mistura do Brasil com o Egito! Não fica mais um fim. Brwnie ac duda! いうこと! É isso! Bate de carvalho! Beleza! Ucrânia da sua... Olá! Descobrimos mais um paraíso na Austrália, eu não sei se é porque a gente não cresceu aqui na Austrália, mas parece que sempre a gente descobriu um lugar novo, uma coisa nova, tá? Agora a gente está aqui em Nambuca Heads, é mais ou menos umas 7 horas de Sydney, então a gente dirigiu 5 horas direto agora para chegar até aqui, mas olha que legal! Depois eu vou mostrar melhor mais perto, ali tem a praia, e aqui tem tipo um braço do rio, do mar, e tem uma área de acampamento, umas casinhas ali, é muito legal, vou mostrar depois melhor, mas está bem gostoso, a gente vai fazer um piquenique agora para aproveitar aqui, descansar um pouco, porque a gente tem mais uma hora e pouco até o nosso hotel, a gente vai passar um tempo aqui nesse lugar maravilhoso! Aqui eles chamam de cottage, que é tipo uma área de acampamento, esse braço do mar aqui, e aqui a praia, as pedras ali são todas pintadas, eu vou chegar mais perto, e tem uma de Austrália ali, e aqui a gente é da origem, não pode soltar a mão para o papai não, não pode! E aí todo o caminho para essas pedras, de pichação, no meio da praia, escrevendo as datas, os nomes das pessoas, muito legal, ficou bem bonito, que beleza! Estamos aqui, curtindo a prainha! E aí gente, nós chegamos aqui nesse lugar, a gente está no caminho de Barrow Bay, Chovendo agora, daí a gente fez esse pit stop, mas é bem legal esse lugar, porque é comida orgânica, em vez de batatinha frita eles tem óleo cardápico legal, em vez de batatinha frita eles tem tudo verde, mas ainda tem assim, franguinho, coisa assim. O sal é um sal do Himalaia, então tipo assim, é tudo da melhor qualidade, vamos ver lá bem legal, é um fast food, mais de comida real frita. Olha que lindo, e olha que louco isso, já parou de chover. Olha isso aqui, está cheio de lagarto, igual no céu, tem um ali, outro ali. Meu Deus, olha lá a imagem! Que lindo! Esse aqui é meu prato, o que que tem no seu amor? É, é uma parada verde louca. É sério? Isso aí não dá nada pro lugar, é bem antiguinho, aí lá dentro é bem moderno. Tchau, o café maravilhoso virou nossa parada obrigatória para as próximas vezes. É amor, já marca o lugar, né? Que bom! E aí gente, tudo bem? Hoje a gente está aqui em Barrow Bay, eu sempre quis mostrar esse lugar pra vocês, que a gente viaja tanto pra Austrália. E Barrow Bay é um dos lugares que eu mais gosto, um dos lugares que a gente veio bem no início da nossa caminhada australiana, na época que a gente ainda era estudante. E tem uma vibe assim, inexplicável. Nem sei dizer pra vocês, é difícil de falar assim, é um lugar super gostoso. Os praias são lindos, os lugares são lindos, então vou tentar mostrar pra vocês. A gente está almoçando aqui nesse lugar, que é bem lá dentro, da vista pro mar. Vou tentar mostrar um pouquinho melhor. Ó, Cris e Samuel estão ali. É bem gostoso que você pede a sua comida ali, que você pode sentar aqui fora. Então, fiquem ligados que eu vou mostrar tudo pra vocês aqui do nosso dia em Barrow Bay. Hoje a gente não vai dormir aqui, a gente só fez uma parada na nossa road trip de Sydney até Gold Coast, que é um ponto bem importante, porque falta uma hora pra gente chegar, mas a gente vai passar o dia aqui. A gente já dormiu por aqui, mas eu acho que assim, as opções de hotéis elas não são tão boas. É, no sentido assim, lógico, é bom dormir aqui, mas pra gente, pra passar, como a gente vai passar o ano novo em Gold Coast, não compensava ficar aqui hoje, então a gente vai só passar o dia mesmo. Então, acompanhem, até mais! Muito legal, essa vida aqui. A gente tá aqui na praia, uma delícia. Ainda não vimos a água mais, tá prometendo, gente. Espero que esteja quente, porque a gente não tá mais indo, e só foi esse que é o estado de si, gente, tá aí em Queensland. E aqui geralmente a água é mais quente, vamos ver. Apesar de ter chovido hoje de manhã, olha. Hum! Olha a cor dessa água. Olha aí! Muito mochileiro, traeiro, o que mais, amor? Tomamos um banho aqui, ó. E vamos seguir viagem. Tchau, Byron Bay! Tchau, gente! Espero que vocês tenham gostado. Tivemos que conhecer mais uma cidade de Astrales. E o Porto Sol que tá acompanhando a gente nesse caminho, ó. E olha lá! Tchau, gente!